Boa tarde pessoal do YouTube, sou o Sandro Rufino, eu quero dizer para vocês também que esse modelo do ônibus OF 2019 Mercedes-Benz 2014, montado na carroceria Torino da Marco Polo, ele tem um sistema de bloqueio que o elevador para cadeirantes, para deficientes físicos, ele só funciona com o veículo travado. Ou seja, para você funcionar lá, manusear o elevador, você tem que travar o ônibus, aplicando o freio de estacionamento, que é esse aqui. Do contrário, ele não irá funcionar. Muito obrigado pela sua atenção, tenha uma boa tarde.